Poucos sabem disso, mas é possível usar os seus pensamentos para influenciar outras pessoas. A transmissão de pensamento, chamada também de telepatia, acontece porque a energia vibracional de nossos pensamentos influencia os pensamentos, emoções e ações de outros indivíduos. A telepatia é transferir nossos pensamentos, fazendo com que os outros tenham experiências que espelham o que nós estamos predominantemente pensando. Isso pode acontecer até mesmo de forma inconsciente. Sabe quando você pensa em uma pessoa e aí logo em seguida ela te manda uma mensagem no WhatsApp? Pois é, seus pensamentos se conectaram, mas a telepatia também pode ser feita de forma consciente, com a intenção de ter um resultado. Existem alguns métodos para fazer telepatia e eu já ensinei vários aqui no canal, mas hoje eu vou mostrar uma maneira muito mais poderosa de fazer telepatia, manifestando resultados impressionantes. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Nós ainda não descobrimos todas as habilidades da telepatia, mas já se sabe que a transmissão de pensamento não requer uma conexão física próxima entre duas pessoas. Existem muitos experimentos e estudos sobre esse assunto, que mostram que pensamentos podem ser transmitidos a grandes distâncias. E a telepatia consciente vai ficando mais fácil conforme existe prática. É necessário praticar as técnicas. Então vamos à técnica do vídeo de hoje. Primeiro, decida para quem você quer transmitir a sua mensagem e o que você vai transmitir a essa pessoa. Seja bem preciso, claro e específico. Pergunte a si mesmo. Qual é o resultado que você quer alcançar? Você quer que ele te ligue? Quer que ele te escreva no WhatsApp? Quer que ele te convide para sair? Pense em um resultado específico. Agora que você já decidiu, eu quero que você feche os olhos e traga essa pessoa até a sua mente. Imagine ela na sua frente. E imagine que vocês estão olhando um para o outro. Olhe profundamente para a área que fica entre as sobrancelhas dessa pessoa. Fale mentalmente a sua mensagem olhando para essa área entre as sobrancelhas. É ali que as mensagens intuitivas são recebidas. Imagine que a sua mensagem telepática está se infiltrando na mente do outro, através desse centro de energia que fica entre as sobrancelhas. Você está transferindo os pensamentos para a mente dessa pessoa através do centro intuitivo do chacra do terceiro olho. Diga mentalmente ou em voz alta, se você preferir, aquilo que você quer que ele faça. Dê um comando. Diga, você me ama e você me procura agora. Você me ama e você me procura agora. Você me ama e você me procura agora. Ou dê o comando que você achar melhor, mas no tempo presente. Diga o que você quer que ele faça agora. Dê o comando bem claro. E agora imagine que essa pessoa está fazendo aquilo que você quer que ela faça. Como se o seu desejo estivesse realizado. Imagine que ela te telefona, ou te manda um recado no WhatsApp, ou te convida para sair, ou seja o que for. Imagine que isso acontece. Sinta o sentimento que você vai ter quando isso acontecer. O que é que você sente? Alegria? Alívio? Contentamento? Amor? Pois sinta isso agora. Já? Sinta um sentimento bom. Sinta que você está mais leve, mais tranquilo. Eu quero que você sinta também uma confiança. Uma confiança enorme, gigante. Porque você sabe no seu coração que ele está pensando em você nesse exato momento. Ele já está pensando em você. Agora você pode abrir os seus olhos. Mas você deve continuar aqui no vídeo porque eu vou passar mais instruções. que são importantes para que a técnica dê certo. Saiba que fazer a telepatia uma única vez já é o suficiente. A pessoa já está pensando em você. Mas talvez ela resista em te procurar por algum motivo. Eu não sei o que aconteceu entre vocês. Talvez leve um tempo até dissolver a resistência em te procurar. Você pode então repetir a técnica mais vezes até dissolver totalmente a resistência e ele ir atrás de você. Ou seja, você pode fazer a técnica uma única vez ou você pode repetir a técnica mais vezes. Faça aquilo que for mais confortável para você. Se você quer fazer a técnica mais de uma vez, então faça. Mas faça apenas uma vez ao dia. E não faça com que se pareça com uma tarefa. Uma coisa árdua, uma coisa chata. Porque isso traria resistência ao processo. O que não seria bom. A técnica precisa trazer leveza. Você precisa se sentir bem. Você também pode usar a técnica antes de dormir. Esse é um momento excelente para fazer telepatia. Ao fazer a técnica antes de adormecer, você impressiona mais o subconsciente. E durante o somo, todas as mentes subconscientes ficam conectadas. Como uma só. A nossa mente é muito mais incrível do que nós pensamos. A telepatia, ou a transmissão de pensamentos, é uma ferramenta da nossa mente. Que pode nos ajudar a manifestar a vida que queremos. De uma maneira mais intencional. Você pode escolher qual existência você quer viver. Então escolha sabiamente. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu confio no poder da telepatia. Eu confio no poder da telepatia. O fato é que você pode mudar completamente a sua vida. Atraindo prosperidade, felicidade e sucesso para você. Em todas as áreas da sua vida. E você pode aprender a utilizar o poder da mente a seu favor. A nossa mente é uma máquina incrível. Tudo o que ela precisa é de um direcionamento certo. Para que ela faça o seu trabalho. Foi assim que eu tomei a séria decisão de levar outras pessoas para o próximo nível em suas vidas. Através do treinamento Mestres do Universo. Eu selecionei grande parte dos meus conhecimentos de forma organizada. Com objetivos específicos. Para que você possa seguir do início ao fim. O Mestres do Universo é um caminho para você descobrir. Como transformar seus pensamentos em realidade. Ali você vai aprender a visualizar e atrair tudo o que deseja para a sua vida. Como relacionamentos amorosos, sucesso profissional, saúde e bem-estar. Você vai ter acesso a técnicas e ferramentas comprovadas. Para aplicar a lei da atração em sua vida. Vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo. Clique ali na descrição do vídeo. E comece a assistir o quanto antes. Acredite, a lei da atração é a chave para alcançar seus objetivos e transformar a sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Daqui um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então comece ainda hoje a tomar posse dos conhecimentos da lei da atração. E comece a viver a vida dos seus sonhos. O treinamento é simples, objetivo e com tudo o que você precisa. Eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer, sem meias palavras. Eu vou compartilhar com você aquilo que eu apliquei na minha vida e que funcionou. E você vai fazer exatamente aquilo que eu vou te ensinar. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Aqui no canal eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode é ficar sem aprender. Porque esse conhecimento muda a sua vida. Vou deixar aqui a sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal. Com outros conteúdos para você aprender a usar a lei da atração para o amor. Até!